Obrigado, Sra. Presidente. Soutor, não me levará a mal de eu voltar à questão que abordei na primeira fase da minha primeira ronda. Existe um Decreto-Lei 240-2004 que verdadeiramente institui os QMECs e ao abrigo do qual são celebrados um conjunto de acordos, nomeadamente entre a EDP e a REN, sendo que a REN, poder-se-á dizer, atua na posição de concedente e a EDP de concessionária de um conjunto de sistemas eletroprodutores, neste caso barragens. É ao abrigo deste Decreto-Lei 240-2004 que é publicado um despacho dando força obrigatória ao acordo celebrado entre a EDP e a REN que consubstancia ele próprio também a extensão por 25 anos da concessão à EDP de 27 barragens. Poderemos admitir da necessidade de um instrumento legislativo que permitisse afastar qualquer dúvida sobre a capacidade de concessão sem concurso público, e este facto é importante dizer, sem concurso público, e o Sator referiu a existência de um pedido de autorização legislativa que culminou num Decreto-Lei atribuído por outro Governo, mas o que é certo é que esse instrumento legislativo vem convalidar todo o processo que se inicia com o Decreto-Lei 240 e com os acordos daí extraídos. Eu admito que o Sator se debruce sobre o instrumento legislativo da convalidação e que lhe cause estranheza, estupefacção e até indignação. Admito isso. Mas, ao mesmo tempo, não me levará a mal que também é o próprio estranho que o Sator não manifeste idêntico estado de alma relativamente aos acordos produzidos, relativamente, e hoje, ao dia de hoje, que já conhece os acordos produzidos de acordo com o Decreto-Lei 240. Não me leva a mal que me manifeste eu próprio e a minha estranheza com a sua ausência de repúdio perante, e na mesma linha, perante os acordos produzidos. Porque, na verdade, foram estes acordos que deram origem à existência de uma extensão da concessão do domínio hídrico sem concurso público. Sem concurso público. E eu há pouco que o interrogava-o do seu conhecimento relativamente à apreciação, ou à possível apreciação, se estes acordos, apesar de não afastadas as dúvidas do seu enquadramento ou da falta dele do enquadramento legal, se eles próprios já tinham produzido direitos ou obrigações relativamente às partes que os celebraram. Porque isso é importante percebermos, para percebermos em que pele ou em que circunstância estava o decisor político quando promove o pedido de alteração legislativa e o decreto de lei. Última questão para concluir. Dizendo ao Sr. Doutor que o processo legislativo é conhecido de todos nós e penso que do Sr. Doutor também. E conceda-me a mim o favor de, perante algumas das circunstâncias aqui relatadas, eu próprio também manifestar a minha estupefação. Manifestando a minha estupefação, de que modo? De não terem sido utilizados todos os mecanismos que o Estado e o Poder Público têm ao seu alcance para garantir que as advertências que o Sr. Doutor terá feito tivessem resultado num constrangimento objetivo e numa discussão pública como o Sr. Doutor pronunciava. Porque para além da autorização legislativa do decreto de lei, existe também um outro instrumento que é a possibilidade de o decreto de lei voltar para apreciação parlamentar e se poder promover aí uma discussão, mesmo que há posteriori desse instrumento legislativo.